E olha só que curioso, a MV tá falando de emagrecimento, a Jay também falou de emagrecimento, não sei se vocês já viram, mas tem um estudo mostrando que pessoas que seguiram a dieta cetogênica, por exemplo, emagreceram mais do que quem seguiu a dieta da pirâmide alimentar, mesmo comendo 300 calorias a mais, os homens, mesmo comendo mais calorias, emagreceu mais, queimou mais gordura, isso é mais uma prova de que é sobre qualidade, né, o impacto metabólico do alimento, assim como está sendo explicado aqui, quando a gente fala em emagrecimento e queimar gordura, né? Sim, porque emagrecimento não é só aquela matemática, né, do comer menos e gastar mais, né, a gente tá falando aqui de uma cascata hormonal, de várias coisas que podem te colocar no fluxo do emagrecimento, né, ou te colocar contra, imagina ele nadar contra a correnteza, né, então isso vai além da continha ali, come menos e gasta mais, Mas aí, muito além disso, né? Gi, voltando...